Estou sozinho, tenho a alma magoada, vida triste abandonada, tô tentando te esquecer. Mas é difícil, pois alguém da casa ao lado, vive com o rádio ligado, isso faz lembrar você. Todas as canções falam de amor e de prazer, sonhos e paixões que a gente sempre quis viver. Só que o teu amor eu já não tenho aqui e tento não lembrar, mas na casa ao lado o rádio vai insistir, Vai me fazer chorar, acho que eu não fico mais um dia sem te ver. Tá faltando tudo só por falta de você, viva aquele amor que diz na letra da canção. Acho que é melhor te procurar Estou sozinho, tenho a alma magoada Uai, seu app de vídeos curtos.